Olha só, preste muita atenção no que você vai ouvir aqui. Estamos falando sobre a revisão do FGTS. Se a gente não começar agora a agir, cara, compartilha isso com todo mundo. Vamos engajar até índio, cara. Até os índios conseguem se unir mais do que a gente. Trabalhadores, são 40 milhões de trabalhadores, cara, que têm direito à revisão do FGTS. Você vai ouvir aqui do ministro do Lula. Sim, ministro do Lula, PT. É, Giovanni, mas por que você tá gravatinha vermelha, com luzinha vermelha? Não é em comemoração a PT, não é pra climatizar o inferno. É, desse jeito, meu irmão. Então, olha só, faça o seguinte, porque se eu te contar, você não acredita. Se eu te contar o que você vai ouvir aqui, você vai ver aqui, você não acredita. Então, faça o seguinte, assista aí e toma vergonha na cara, na maratona aí a nossa playlist de FGTS e compartilha. Vamos se engajar, gente. Os índios, 2 milhões, 2 milhões e meio de índios no Brasil. Juntam ali, se unem e defendem suas terras. A gente não consegue defender um direito. Pelo amor de Deus, tu toma juízo, cidadão. Vambora. Assiste aí, passa a raiva comigo. Nós estamos acompanhando, junto com toda a área jurídica do governo, Banco Central, Fazenda, Caixa Prolândica, Educacia Geral do União, nosso consultor jurídico. Nós fizemos visita regional aos ministros do Supremo, até o pedido de vista do ministro Cássio, que é um pouco a ver com as nossas conversas com o ministro do Supremo. Nós estamos otimistas em relação ao resultado do julgamento do que será tomado assim que o ministro votar com o seu voto, a partir do pedido de vista. E, nesse momento, nós estamos planejando, junto com o ministro Messias, a Educacia Geral do União, de novo, fazer, revisitar todos os ministros que estão votando, para embasar todas as informações, a exposição, enfim. Mas eu estou bastante animado, com as possibilidades das conversas, evidentemente, que os magistrados, os ministros, irmãos, que eles sigam absolutamente voto, não é nisso que se trata. Mas as informações pertinentes, a situação ocorre em relação ao fundamento, eu tenho certeza que o Supremo vai ter bom senso nessa apreciação.